O povo é o juiz supremo, não há como contestá-lo No dia 5 de outubro, nascia o mais novo estado No fim dos anos 80, Miracema resplandece Traduzindo a força e a luta, a união tocantinense Norte, povo simples, gente forte, isso aqui me deu foi sorte Gosto de viver aqui Luta, brilho do norte, goiano, vejo no cotidiano Esperança no porvir, na beleza do cerrado E o estado se firmou Quanta luta do passado, no peito de quem sonhou Tocantins, berço querido, lindo céu azul de anil Água, sol, paz e amizade no coração do Brasil Norte, povo simples, gente forte, isso aqui me deu foi sorte Gosto de viver aqui Luta, brilho do povo coreano, vejo no cotidiano Esperança no porvir Amém 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 Amém.